Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero dar umas dicas de perspectiva nos desenhos que vocês enviaram pra mim lá no meu Twitter quando eu fiz o postzinho pedindo. Então me segue nas outras redes sociais pra não perder essas oportunidades e vamos simbora lá pro Photoshop aprender um pouquinho sobre perspectiva. Brush Rush Estamos aqui então, pessoal, com o desenho de Vic, ou Vic, que fez aqui essa ovelha vendedora de poções mágicas aqui nessa lojinha dela aqui. Tem um balcãozinho, tá preenchendo ali uma planilha de alguma coisa, né? Vendo ali os ingredientes que faltam, né? Orelha de cavalo, perna de morcego. Pô, eu achei uma cena tão bonitinha, tem um climinha tão gostoso acontecendo aqui e tem uma situação onde a gente tem vários desses ângulos em 90 graus de objetos do cotidiano, que são essas coisas da arquitetura interna, né? Tudo um bando de caixa, então perspectiva em cima disso é muito fácil da gente dar uma corrigida. Curiosamente, apesar, né, esse é o ponto fraco, é que como a gente tá acostumado a ver caixas, né? As mesas, as camas, os balcões, os sofás, né? Tudo tem esse formato meio retangular na nossa vida. Também é muito fácil sentir que tem alguma coisa que não tá encaixando e eu sinto que às vezes a gente tem essa dificuldade de como resolver ou arrumar isso, né? E eu queria mostrar também pra vocês hoje aqui como é que eu usaria aquele meu brush de ponto de fuga pra verificar se a perspectiva que eu já desenhei, se ela tá funcionando, se ela tá batendo. Às vezes isso acaba sendo útil pra gente, né? Esse processo de ir um pouquinho de novo ali, fazer essa conferência. Eu já fiz desenhos que eu tava muito confiante que meu grid tava certinho, tava tudo funcionando e lá no final eu botei de novo o grid por cima e falei, Eita, durante a pintura me distraí, comecei a errar alguns ângulos. É aquela coisa, no desenho é uma cascada de decisões, né? Uma vai levando até a próxima e quando você vê um errinho aqui do começo virou uma coisa bem diferente no final. Vamos lá, o que eu faria aqui pra dar uma entendida nessa cena? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, ó, é imaginar o seguinte. Eu consigo perceber duas coisas importantes aqui logo de cara, né? Por exemplo, ó, essa mesa, se a gente fosse continuar esse sentido aqui da mesa, ó, seria algo mais ou menos assim, né? E essa é uma linha que, né, considerando que ela vem de baixo e sobe, ela tá subindo e ela tá vindo pra cá, né? Aqui na esquerda, na estante, a gente tem a situação oposta, né? A cena não acontece assim, né? Você consegue reparar que em algum momento a gente tá tendo essa linha que tá descendo. Então, isso quer dizer, eventualmente, que entre essa linha aqui, entre esse sentido e esse, em algum lugar aqui no meio, elas vão se cruzar e onde elas se cruzarem, meu amigo, é pra ser, em tese, o nosso ponto de fuga ou pelo menos, em tese é pra ser o ponto de fuga, mas pelo menos é a nossa linha do horizonte, certo? É isso que vai tá acontecendo aqui. Se a gente fosse usar isso como guia, será que os outros objetos da cena tão obedecendo, ó, pra gente puxasse pra cá? E se a gente puxasse, por exemplo, esse daqui? Ó, aqui tá mais parecido. Pera aí, ou fui eu que cliquei errado? É, ó. Isso daqui que é o interessante, né? Então, aqui a gente já começa a ver lugares que daria pra gente fazer isso. E, gente, vale aqui o recado que tem estilos de desenho que não precisam desse nível de escrutínio de perspectiva. Eu vi muitas situações em que funciona legal demais. Eu sinto que, às vezes, a própria galera, né, fica preocupada em arrumar essas coisas, porque, em tese, uma cena de perspectiva mais construidinha, ela daria esse senso de profundidade, de ambiente, onde você poderia se imaginar andando lá dentro, com mais facilidade, né? Eu acho que isso é um efeito emergente, é uma coisa que acontece quando a perspectiva tá mais acertadinha, porque, é minha vontade, eu gosto tanto do jeito que tá aqui, que dá até dó de sugerir mudanças. Mas eu tô pensando nesse, talvez tenha aqui essa ideia de, pô, como é que eu posso deixar essa cena com um pouco mais desse senso de profundidade, de proximidade, né? E a minha ideia pra isso é justamente a gente incluir uma deformação no terceiro ponto de fuga, colocar ali um ângulo de câmera, né? A gente vai descer um pouquinho a câmera, a gente vai subir um pouquinho essa linha do horizonte. Então, tudo isso vai dar a sensação de que, pô, a gente chegou ali e tá meio que olhando, assim, pro balcão, né, um pouquinho pra baixo. E isso vai implicar em a gente começar a ter, dentro dessa cena, aquelas linhas verticais, né? As linhas verticais, ao invés delas serem todas retinhas, como elas tão aqui hoje, né, desse jeito, a gente vai começar a ter elas se afunilando, né, lá num terceiro ponto de fuga lá embaixo. O que que eu vou fazer? Vou pegar aquele meu brush de ponto de fuga e vou criar aqui uma relação pra eles. A primeira coisa que eu quero fazer é definir uma nova linha do horizonte. Eu acho que eu vou subir aquela linha, né? A linha, em tese, tá pra cá, eu vou subir ela mais ou menos pra cá, assim, sabe? Então, é como se a gente tivesse mais ou menos essa altura em pé nessa cena e a gente vai olhar pra baixo e ver as coisas daqui, né? Então, eu acho que faz sentido. Então, eu vou diminuir bastante a opacidade desse nosso desenho original. E considerando que isso daqui é a nossa linha, eu vou esticar ela pra cá. Vamos diminuir um pouquinho isso pra ela ficar tão grossa? Boa! E vamos pegar ali, então, o brush de ponto de fuga que tem aqui no meu pacote e eu vou dar uma clicadinha esperta aqui no meio. E agora eu vou, usando, né, numa outra camada, Guilherme, e usando aqui aquela ferramenta de Ctrl T, de transformar, eu vou colocar ela nos lugares que faz sentido pra gente delimitar essa cena. Uma coisa que eu vou fazer antes disso é colorir isso daqui com uma cor. Eu vou colocar azul. Então, ó, eu vou, antes de qualquer coisa, duplicar e vou colorir de vermelho agora, só pra gente ter essas cores diferentes rolando aqui. Então, isso vai ajudar a gente a não se confundir quando eu tiver um milhão de linhas na tela, que é o que acaba acontecendo, né? Então, eu sei que o meu linha do horizonte é aqui, então o meu ponto de fuga tem que estar alinhado pra esse canto. E vamos colocar isso daqui lá pro lado. Você pode ver, né, que, pô, se meu ponto de fuga tá tão longe da tela, Guilherme, eu não consigo ver ele. O que que você faz? Eu estico. Olha aqui, ó, eu estico e jogo ele pra lá de novo. O que que eu tô tentando acertar? Eu tô tentando fazer bater essa linha daqui de baixo, as linhas que tão guiando aqui o formato dessa parte frontal aqui desse balcão. É isso que eu tô olhando aqui nesse momento, principalmente. Então, você pode ver, ó, que com essa linha de horizonte mais alta, o sentido que alguns dos objetos teriam que tá vai mudar um pouco, né? Então, o balcão vai tá por aqui, a parte mais de cima do balcão, acho que vai tá bem parecida, ó. Mas essa estante daqui de cima, ó, ela provavelmente teria que tá seguindo esse sentido aqui, né? Ao invés de esse daqui, como a gente tá vendo aqui. Então, seria algo mais ou menos assim, estaria rolando pra cá, né? Algo mais fininho aqui nesse sentido. Vamos fazer o resto dos pontos de fundo que a gente precisa, que a gente vai trabalhar com três aqui, pelo menos. Vamos pegar agora o tom vermelho, vou colocar aqui no meu grade. Ah, meu Deus do céu, quase selecionei a cama derrota. Vou colocar ele aqui e agora a gente vai fazer a outra parte daquele nosso balcão. Eu acho que vai ter que ser algo bem parecido, sinceramente. Então, algo mais ou menos pra cá, ó, tá funcionando. Então, aí a gente pode ver o que que a gente vai querer, né? Se a gente quer fazer exatamente como tá ou se a gente quer mudar um pouquinho. Eu acho que dá pra ser assim, ó, a gente consegue ter uma ideia boa. Então, as linhas vermelhas vão tá guiando essa parte daqui do balcão e do quarto, né? Tudo que tá vindo pra cá, tudo que tá vindo pra cá vai tá do outro jeito. Muito bem. Então, vamos agora botar uma nova sequência aqui. Vamos botar mais um ponto de fuga, que vou pintar de verde pra gente ter cores variadas. E esse ponto de fuga vai ser o que vai delimitar esses elementos verticais. Só deixa eu fazer isso na camada certa e separada. Certo, ó. Peguei aqui, vou jogar lá pra baixo. Então, agora eu tenho que ver o quão extremo eu quero esse efeito. Esse efeito pode ser mais ou menos forte, né? Então, quanto mais longe é esse ponto de fuga, mais suave fica essa inclinação dos objetos, né? Você pode ver aqui a loucura que eu tô fazendo pra fazer esse grid ficar do jeito que eu gosto, né? Então, eu normalmente faço assim mesmo, gente, quando eu tenho que fazer alguma coisa. É por isso que 3D é útil, né? Você saber um pouquinho de Blender. É por isso que um aplicativo como Lazy Nezumi, né? Um plugin do Photoshop que deixa você fazer perspectiva de uma forma um pouquinho mais fácil do que essa. Mas essa é assim, é fazendo na unha. É normalmente desse jeito que eu resolvo, né? Quando eu tenho que resolver dessa maneira. E, gente, com isso daqui já tá tudo em mãos pra gente aplicar novas orientações pros objetos que estão aqui na nossa cena. Eu vou diminuir a opacidade disso um pouquinho mais. Quer saber? Eu tô achando até que essa imagem aqui do fundo, eu vou deixar ela com uma única cor. Vou deixar ela em preto e branco pra gente não se perder nessas cores. Porque a gente já tem cor demais acontecendo nessa imagem, né? Eu acho que isso daqui vai ajudar a gente, ó. Vamos pegar aqui, então, esse brushzinho. E vamos dar uma olhada em como que eu daria essa ajustada, então, em perspectiva. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu brush de linha e eu vou fazer um negócio maravilhoso. Isso aqui nem precisa nem de mesa digitalizadora pra fazer. Dá pra fazer no mouse, apertando shift e clique. Então, ó. Pô, aqui é onde vai tá a lateral. Vamos deixar isso ainda menor. Ó, a lateral da minha mesa. Eu vou pegar e vou botar ela aqui nesse pontinho. Então, Guilherme, o que você tá pensando na hora que você tá subindo essa linha? Eu tô tentando manter uma distância entre essa linha guia verde e esse ponto que eu decidi que vai começar. E eu tô tentando manter essa distância proporcional, sabe? Em cada etapa aqui dessa tomada de decisões, sabe? E no final das contas, é mais ou menos isso que eu vou tá fazendo toda hora. Eu vou tá comparando sempre o meu desenho com a linha guia mais próxima que tiver que eu consiga fazer essa aferição aqui, né? Então, a primeira face seria algo mais ou menos assim. Só shift e clique. Então, ó. Eu sei que pra ser algo mais vertical aqui, ó. Aqui já não tá muito bom, ó. Teria que ser bem pra cá. Certo? Esse é basicamente o processo aqui agora. Então, ó. Essa parte daqui daria pra vir pra cá. Eu acho que faz sentido até que a gente tivesse uma coisa similar rodando por aqui, ó. Acho que faz sentido. E olha só que legal. Aqui tem uma madeira sendo dividida no meio, né? Eu posso fazê-la pra cá. Ah, uma coisa que é interessante, que sempre é muito legal de se fazer, ó. É cortar algo assim, em X, pra você conseguir dividir no meio, né? E eu posso também dividir isso mais uma vez no meio, ó. Fazendo esse X de novo e puxando aqui essa nova linha que faz sentido. E dá pra fazer a mesma coisa pra essa outra metade. E lógico, você vai ter que, em algum momento, se acostumar com essa quantidade de informação que tem na tela, né? A princípio pode ser bastante coisa pra ficar olhando. Mas acho que o ideal é você conseguir ir separando o que é importante do que não é, né? Isso a gente vai desenvolvendo na prática mesmo, né? Então aqui, pelo que eu entendi, ó. Esse balcão, ele vem até aqui. Eu acho que ele tem uma curvinha pra cá, né? Pra ele poder ter bastante mesa pra lá. Então eu vou puxar mais ou menos desse jeito. Ó, agora eu tô olhando pra essa linha azul que tá aqui, né? Tentando ver se tá fazendo sentido. A mesma coisa daria pra fazer pra cá e pra cá. E a gente tem aqui, basicamente, já fazendo sentido com isso, né? Então, eu tô adicionando essa camada extra de profundidade, colocando esse ponto de fuga a mais, né? E você pode ver o efeito que ele dá é esse. Uma coisa que também eu sinto que ajuda bastante é quando a gente tem, no próprio solo, né? No chão, indicadores que nos ajudem a entender essa disposição 3D das coisas, né? Como vocês tão vendo aqui, assim, ó. Isso daqui eu sinto que ajuda. Quer saber, ó? Eu já vou fazer aqui por fora o contorno geral dessa cena, só pra gente ter também o negócio. E tudo isso daqui eu tô fazendo com o mouse. Porque, às vezes, funciona até melhor na hora de fazer essas coisas assim. Onde aqui não importa muita precisão, né? No sentido de fluidez de linha e tal. Eu quero linhas retas que fiquem bonitinhas. Eu tô usando o Shift e Click pra fazer tudo isso. Vamos lá, ó. Continuando nesse sentido também. Vamos colocar aqui, ó. Olha só que legal. Aqui a nossa linha da porta tá bem parecida. A nossa estante, se ela começa aqui, ela vai ter que tá um pouco mais inclinada. Eu vou fazer ela mais ou menos aqui assim. A parte agora, né? Vão ter duas partes nessa estante. Vai ter uma parte meio que interna e uma externa, né? Então, a parte externa vai ter que tá guiando dessa linha vermelha pra essa. Que vai subir um pouquinho. E o que vai definir agora é a linha azul. Então, aqui eu tô tendo que usar um pouco mais o meu miolo. Prestar bastante atenção pra não fazer um negócio esquisito. Eu fico sentindo até, né? Que essa estante daqui, ó. Essa é uma que vai mudar bastante. Olha só. Então, eu quero que ela venha daqui pra cá. Seguindo essa linha azul que eu tô vendo aqui embaixo, ó. Então, vendo aqui... Acho que aqui dá pra ser um pouquinho mais assim. Beleza. E vou jogar ela aqui pra trás, ó. Lá, mais uma prateleirinha construída aqui em cima. Essas outras prateleiras que estão aqui do lado, ó. Vamos colocar, então, uma linha pra elas saírem da parede, né? Então, a parede tá aqui. Então, eu quero que ela venha pra cá. Desça nesse ângulo aqui. Venha pra cá. Maravilha. Vamos subir, ó, reto até lá em cima pra encontrar onde estaria a outra e puxar de novo do mesmo jeito. Dá pra até a gente fazer isso daqui, ó. Puxar aqui assim e fazer as prateleiras ficarem, né? Funciona. Lógico. Aqui tem que ser desse jeito. Porque o cubo... Um cubo que tiver aqui nessa parede, ele vai ficar um pouco diferente, né? E é importante, gente, né? Que nessa ideia, quando você trabalha com esse ângulo de deformação tão extremo assim, né? Muitas vezes algumas coisas vão ficar meio não intuitivas, né? E aí a gente vai ter que pensar bem direitinho pra fazer. Aqui eu acho que dá pra ser um pouquinho mais assim. Agora eu gosto mais. Boa. Aqui teria essa vassoura, né? Eu vou fazê-la mais ou menos desse jeito. Tudo no mouse. E os papeizinhos na parede, gente. Olha aqui, ó. Que doideira. Eu quero fazê-los um pouquinho tortinhos também, ó. Mas seria algo mais ou menos aqui assim. Então, bem parecidinhos no final das contas. O que mais mudou mesmo, eu acho, que foi a estante, né? Essas posições dos outros elementos. Se a gente fosse colocar um livro aqui, obedecendo essas regras, ele teria que estar mais ou menos desse jeito. Acho que essa parte de cima, mais pra cá aqui assim. Algo assim, ó. E aí, eventualmente, dá pra gente começar a desenhar na mão mesmo aqui, né? E fazer esses mesmos ajustes, né? Então, azul, linha azul e esse tipo de coisa. Gente, essa é como eu usaria os brushes de ponto de fuga pra realmente fazer aqui um ajustezinho em cima dessa perspectiva, né? Pra não deixar vocês só com isso pra esse vídeo de hoje, o que eu quero fazer aqui? Eu acho que dá pra gente imaginar só um pouquinho melhor como é que ficariam esses detalhes, né? Porque isso daqui também pode ser só considerado uma camada de rascunho, como qualquer outra, né? Que vai auxiliar a gente nesse projeto. Deixa eu guardar todas essas linhas guias aqui no fundo. Diminuir ainda mais essa opacidade aqui. E aí, aqui em cima, gente. Olha que beleza. Eu vou trocar essa cor aqui pra uma cor azul, ó. Certo? Então, aqui, ó. Aqui daria pra gente começar a brincar pensando em... Pô, isso daqui fosse uma tábua. Pô, e se essa tábua fosse meio tortinha? E se essa tábua meio tortinha tivesse, né, as suas irregularidades, os seus detalhes, os seus problemas e tal, né? Um negócio assim, tivesse aqui... Talvez isso daqui foi prego, né? Foi prego? Foi preso com pregos? Um pra cá, outro pra cá, outro prego aqui, outro prego aqui. E, realmente, agora que, assim, dá pra gente pegar um pincel bem soltão e fazer algo que tenha essa carga mais orgânica, né? Porque eu acho que isso é algo que acaba acontecendo bastante. É isso da gente tentar acertar a perspectiva e o desenho fica meio morto, meio sem graça, porque a gente perdeu aspectos interessantes do nosso traço, né, por causa disso. Então, algo assim. Quem sabe aqui, ó, a gente até coloque, ó, uma outra plaquinha pra preencher aqui, porque... Ah, teve um buraco aqui já, ó. Vai saber o que que acontece nessa loja. E aqui também tem um papelzinho, ó, esse papelzinho, pra ele tá da forma adequada, ele tá aí que tá seguindo um pouquinho melhor. Aqui tem outros adereços e coisas que tão rodando por aqui. Algo que eu achei interessante, né, que dá pra gente até colocar aqui, seria tipo uma... Uma borda aqui, assim, ó. Uma borda mais saltadinha pra fora, tipo como se fosse uma madeirinha. Mais nesse ângulo, talvez funcione. E, de novo, aquela dica que eu dou, né, de você tentar construir no chão. Não precisa ser necessariamente esses pisos quadrados, assim, né, mas alguma indicação do resto dessa perspectiva aqui, né, desse cenário. E o chão é um negócio maravilhoso pra fazer isso, sabe? Ele funciona bem demais. Aqui, lógico, né, eu não desenhei todos os elementos da cena, mas tem aqui alguns já que já tão funcionando. E aqui daria pra começar a implementar essas pegadas diferentes, né, de colocar aqui os elementos todos do jeito que quiser o livro, ó. Nossa, a gente consegue caprichar nele aqui, assim, e fazer um negócio que seja bem doido. Quem sabe, olha aqui, assim, ó, ó, se a gente fizer aqui, assim, ó. Cai pra cá, cai aqui. Tá entendendo? Essa dimensãozinha aqui, essa solidez, isso dá uma ajuda, dá uma ajuda danada na hora da gente convencer. Quem tá olhando essa cena aqui, né, dela entender como é que é a solidez de cada um desses objetos, como é que ela poderia se locomover aqui, né. Então eu acho que isso daqui ajuda bastante. E aí, ó, você já começa a sentir o 3Dzinho da coisa. E, lógico, né, cada potinho de planta, cada trequinho de poção aqui, a gente também faria pensando nessa relação, né. Então, a base desses objetos. E aqui a gente já tá quase chegando, né, aqui a gente passa da linha do horizonte, né, a linha do horizonte tá mais ou menos aqui mesmo. Então a gente sabe que os elementos, livros e coisas que vão ficar pra cá, eles vão ter que tá de outro jeito, né. Então eu vou só representar o resto dos elementos mais importantes aqui da cena, gente. Vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui nessa mesma camada e vamos só fazer, ó. Tem uma madeirinha que tem aqui, que divide esses pedaços, né. Vamos fazer uma outra pra cá, só puxando as linhazinhas aqui. E vocês estão vendo, né, que uma vez que a estrutura tá pronta, a gente pode pirar bastante em cima e fazer coisa que desobedece, né, essa guia estrita aqui, mas que ainda faz todo sentido com ela. Uma coisa que eu acho importante também, tá aqui um outro macete, ó. Por exemplo, a gente tem aqui essa prancheta, né, da ovelha. Uma das ideias pra fazer isso seria, tipo, pensar naquele grid, pensar como seria uma linha reta que vem aqui nessa mesma posição que ela tá. E a partir disso, trabalhar um ângulo diferente, né. Então, por exemplo, se fosse mais ou menos pra cá, assim, né. E aí agora a gente pode imaginar essa face triangular aqui, a diferença de ângulo, né, que a gente vai tá rotacionando isso. Não é uma rotação 100%, porque a rotação incluiria, reduzir um pouco esse tamanho, né. Mas acho que serve já, ó, pirim, pra fazer um objeto que tá num ângulo bem específico nessa cena. Alguma coisa mais ou menos assim, ó. É o tipo de coisa que acaba surgindo no meu processo, né. Mas é muito esse, o conselho aqui, gente, no vídeo de hoje, é meio que essa ideia de apresentar pra vocês como é que eu faço pra usar os brushes de ponto de fuga. Pra dar uma guiada e eu acho muito salutar essa ideia de fazer o processo de rascunho de perspectiva. Ele pode ter todas essas etapas que a gente conversou. Um rascunho inicial, onde a gente faz um desenho mais preocupado com o ângulo que a gente quer e os lugares. Você pode ver que a maioria das decisões aqui estão todas no mesmo lugar, né. A posição da mesa, a disposição dos elementos, tá tudo bem parecido. E depois a gente pode vir, né, com mais ferramentas, com mais auxílios fazer isso. Mas é aquela coisa, né, tem um milhão de formas da gente resolver perspectiva. Tem pluguinhos por aí, tem o 3D, tem um monte de alternativas pra isso. E essa daqui é só uma delas, né, que funciona pra mim. Eu já usei, sinceramente, profissionalmente várias vezes, assim, sabe. Porque eu fico surpreso como dá certo pra muitas dessas situações. Especialmente essas de ambiente interno, assim, eu sinto que funciona tão bem. Aqui tem umas paradinhas aqui no teto. Eu vou dar uma simplificada nelas, transformar numa única lamparina grandona presa aqui por cima. Mas no grosso, gente, agora que a gente já tem o personagem aqui no final, o resto dá pra gente imaginar aí, vislumbrar como é que seria. Mas essa é a nossa dica. Olha aí, ó, tá aqui a cena basicamente reconstruída. Tá faltando só a orelha da ovelha. E, lógico, né, tem muitos elementos que ficaram de fora aqui. Mas nesse sentido de retrabalhar a estrutura, dá essa dica de arrumar a perspectiva pra você ter essa sensação extra de presença, né. Funcionou, você acha que deu uma melhorada? Deu pra entender essa sensação aqui? Espero que o processo também tenha dado ali alguma luz pra vocês no sentido de mostrar o que que passa na minha cabeça também, né. Imagina, isso aqui com a mesma complexidade de elementos, nossa, ia ficar muito legal mesmo. Deixa eu tirar esse rascunho. Olha aí, ó. Mas é isso daí, gente. E o grid aqui. Então, com todas essas camadas extras aqui, dá pra chegar e desenvolver uma cena com perspectiva também. Lógico, né, você tem que entender os fundamentos base do... Por que que, né, a funilha pra baixo, câmera descendo e todas essas coisas. E esse é o nosso vídeo de dica, gente. Espero que vocês tenham curtido aí. Eu queria conversar um pouquinho sobre essas ferramentas que eu sempre acabo usando. Se você quiser saber mais sobre esses fundamentos de perspectiva, tem um curso que eu e o Lailton Souza lançamos um tempinho atrás que fala bastante sobre esses tópicos também. Você pode até conferir, na verdade, promoções que estão vindo em breve por aí. Promoção de Páscoa vai rolar. Então, se você quiser dar uma seguradinha, vai ter uma promoção legal aí chegando pra você adquirir esse conteúdo com desconto. Galera, é isso daí. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo. Valeu e... Falou!